Na nossa dica de casa de hoje, a gente dá dica de como limpar a sua escova de cabelo, até porque é fundamental, viu? Manter a limpeza desse acessório para evitar problemas no couro cabeludo, fungos, bactérias. Então, na dica de hoje, a gente ensina como fazer isso da maneira correta. Para deixar as suas escovas de cabelo super limpas, você vai precisar de sabonete líquido ou detergente, uma bacia com água, um pincel e, se quiser, pode usar uma escova de dentes também para facilitar a limpeza naquelas partes de difícil acesso. Faça uma mistura de detergente ou sabonete líquido e água. Depois, acrescente um pouco de sabonete líquido no pincel. Esfregue a escova de cabelo suavemente com o pincel e deixe de molho na água com detergente por cerca de 30 minutos. Depois, escove novamente. Aí, é só lavar em água corrente e deixar secar completamente ao ar livre. Agora sim, ela está higienizada e limpinha e você pode continuar usando. Tchau. Tchau. Tchau.